E aí galera, aqui quem falou é o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Stranded Alien Dall A gente defendeu aqui que eu trouxe uma wave bem grande de monstros, né? Insetos na verdade Não dá tínhamos ser monstros comparado aos insetos normais E a gente também conseguiu pegar a Paulette, né? E uma nova pessoa pra base aí, né? A gente vai ter que fazer mais quartos pra essa galera aí que eles estão dormindo aqui tudo no mesmo quarto Pelo menos um quarto pra três pessoas, né? Enquanto a galera aqui tem um quarto individual Uma mesinha e uma poltrona pra eles sentarem Só que não sei se vai dar pra fazer isso hoje, tá? Porque o inverno novamente is coming, tá? O inverno está vindo novamente E, cara, passou muito rápido esse ano aqui, não deu pra fazer tantas coisas Eu senti pelo menos que a gente não conseguiu tantas plantas assim pra colher, entende? Talvez porque a gente demorou um pouco pra plantar, eu não sei É... eu esperava mais, beleza? Então a gente talvez tenha que recorrer à caça, né? É bom que os bichos ficam por aí, né? E a gente começou a fazer nosso rancho aqui Mas também ele não terminou e também não tivemos a comida dos bichos, tá ligado? Aqui essa abóbora, ela vai sair daqui, tá? É que ninguém teve tempo de ir lá pegar ainda É... a gente precisava das frutinhas pra esses bichos comer A comida favorita deles é as frutinhas Mas a gente não conseguiu plantar as frutinhas, cara A gente plantou as frutinhas, mas elas não cresceram suficientemente, beleza? Então, meio que não deu Olha lá, mano, eles terminaram... o que que é isso? Óleo? Caralho, mano, a gente faz óleo agora, mano Usado pra cozinhar na produção de outros materiais, como combustível líquido 10 explosões de obter veneno leve ao consumir Como assim? Como assim? Quantidade para uma refeição Como assim? What the fuck? Como assim, jogo? Veneno É... a gente liberou mais alguma coisa nova aqui? Liberamos, ó Hum... interessante A gente tem bandage, lança couro vegetal Gordura animal Besta Sintético, que é o que a gente tá fazendo no momento, né? Pra fazer essas armaduras Mas é muito combustível pra fazer isso aqui É... não liberou nenhuma arma nova, não Não liberou Mas agora sobre as coisas A gente liberou o bálsamo Que vai os centimelos Hum... não consegui colher eles Não consegui nem plantar A gente pesquisou eles, mas não conseguiu plantar, né? Antimédico A gente usa bandage e antibiótico Interessante Acho que eu vou mandar fazer pelo menos uns 10 aí E deixar no estoque Beleza? E liberou também lavagem, né? Mas eu não quero fazer lavagem não, cara A gente usa sobra, né? De outras comidas, etc Mas a gente não tem animal, né? Então não faz diferença É, só liberou isso aí no momento É, a gente encontrou, né? Que fica o bálsamo, né? Uma boa coisa Agora que eu vi que isso aqui tá errado, né? É até... Ó É até ter? Não tá certo É até ter Acho que ele já tá vazando o nosso... Ele tá vazando o tecido sintético Mas tudo bem Ele acaba vazando o tecido sintético Quando eu não tenho o que fazer Ele puxa pra cá E a gente tá fazendo as perneiras no momento, tá? Ó Apesar que, cara Vamos focar... Vamos focar no colete Beleza? A gente tá precisando de colete mais urgência aí É que a gente tava fazendo as perneiras Porque a galera tava pelada na base, né, cara? Mas eu acho que a gente tá precisando mais do colete agora Colete e do elmo, talvez, né? A galera anda sem elmo aí Bastante, né? As árvores aqui, galera Eu não sei Se as árvores... Tem árvore que é melhor pro inverno ou não, tá ligado? Hum... Não sei dizer na real, cara Temperatura tá 100% pra essa árvore aqui, ó Mesmo vazando menos 1 graus E essa árvore aqui, maiorzona? Ó Essa árvore maiorzona aqui Eu cliquei no errado Ó Ela não cresce no inverno Hum... Ela dá mais madeira Mas ela não cresce no inverno, cara Ó Nós temos 3 tipos de árvore em um jogo Nós temos essa pequenininha aqui Ela é pequena porque ela é pequena? Ou ela não cresceu ainda? Não é a mesma Tá Então nós temos essa árvore aqui Que... Ela aguenta crescer no inverno Nós temos essa árvore menorzinha aqui Tá É uma árvore muito comum lá nos Estados Unidos, se não me engano, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa árvore aqui Eu esqueci o nome dela, cara Ela tem lá no Don't Starve Together, tá ligado? Tem uma floresta só dessa árvore Que aí se você corta muito dela aparece um monstro lá, cara Esqueci o nome dela É... E ela... A gente nem observou essa daqui ainda É, a gente nem observou essa daqui ainda, cara E tem a versão dessa árvore aqui, só que grande Que é essa aqui, ó Tem um tronco bem grandão Mas ela realmente não cresce no inverno Ela dá mais madeira, de fato, tá ligado? Ó, ela tá 100% Ela dá 30% de madeira Enquanto essa daqui que tá 100% Ela dá 20% Essa daqui, sei lá, deve dar menos ainda, tá ligado? Mas ela deve crescer mais rápida? Eu não sei E parece que a campeã ainda é essa árvore aqui Parece uma araucália, né? Alguma coisa assim E o pior que eu plantei é pior aqui, né, cara? Eu vou deixar que essa aqui crescer E quando eu crescer a gente faz só da verdinha aqui, tá? Apesar que talvez eu faça pra dar uma diferenciada aí E eu acabei não mostrando, né? Mas eu acabei destravando umas receitas novas aqui de comida Que é o bife de chefe e o petisco de carne doce Beleza? E aparentemente, olha só A gente tem que ter os ingredientes Algum tipo de carne Algum tipo de óleo ou gordura É aí que entra o óleo que a gente fez E xarope doce O bife aqui, ele também São várias coisas que entram junto, né, cara? Uma coisa que eu acabei mudando aqui nas minhas comidas Eu vou passar pra vocês É que eu faço poucas comidas De vários tipos de comida, tá? Então pode ver Eu mandei fazer quatro De cada comida Até das mais ruinsinhas Que são o... né? Que é a... Não sei qual que é as mais ruinsinhas aqui Mas enfim Sopa vegetariana Pra mim seria uma das mais ruinsinhas Mingau de grãos também Só que mesmo que elas sejam teoricamente as mais ruinsinhas Vale a pena você fazer um pouquinho As coletinhas estão morrendo, ó Não deu pra colher elas Faz parte, tá? Mesmo que ela seja ruimzinha Vale a pena vazia Porque quando você tem uma variedade de comida As pessoas ficam mais felizes E eu compartilho com isso com os colonos, cara Que eu também sou assim Eu sou uma pessoa que gosta de ter uma variedade de comida Se eu comer arroz, feijão todo dia Eu vou loucura em um mês Então, ó Dormi num quarto passoso Relaxou e uma poltrona Tá lá, mano Falei que é importante as poltronas Apreciou a decoração Nice Que a gente tem aqui do nosso boi Fez uma caminhada Fez várias coisas divertidas Comeu sentados na mesa Deixa eu ver se eu pego alguém aqui Alimentação plena Olha lá, mano Tá vendo? Mas é uma outra coisa Que tem aqui que dá Quando ele come várias comidas diferentes Aqui, ó Variedade de comida diferente O suficiente Tá vendo? Tudo isso aqui beneficia Pra gente ter Um humor Extremamente bom Pros caras Eles não vão ter crises, né? Cara, nesse inverno aqui A gente vai pegar pesquisa pra caralho Entre ela Rede elétrica, tá? Mas eu acho que eu vou pegar Essas coisas aqui primeiro Que é rapidinho de vazer, né? Seis horas só pra vazer, né? Mas sim A gente vai pegar rede elétrica Nesse episódio aqui E talvez a gente comece a vazer Nesse inverno aí, tá? É... Não sei se vai dar pra gente Expandir a casa Caralho, mano Caiu um meteoro aqui, bicho Ele trouxe minério Nice Manda minerar Já que tá do lado da base, né, cara? É... Porque Vai muita madeira, cara Pra fazer isso aqui, bicho E eu não tô afim De desmatar essas Essas flasces aqui Porque eu gostei De ter uma flasce Pair da base Deixa a base bem bonita, né? Dá um visual legal E a gente tá Tem que ir meio longe Pra pegar as madeiras Olha, cara A gente ainda consegue, tá ligado? A gente ainda consegue Eu poderia cortar Essas árvores aqui, ó Tá meio longe Mas dá pra cortar E tirar um pouco mais de madeira Já tô com 1k de madeira Mas eu preciso de bem mais Pra fazer tudo isso aqui, né? Ó, vamos calcular Quanto de madeira Eu ia levar Só pra fazer as paredes Por exemplo, né? Vamos lá Teto Parede, desculpa Madeira Ó, só pra fazer isso aqui Já vai 80 Ah, não vai muita, né? 80 É, aqui não vai muito até Ó, talvez a gente consiga, hein, galera Talvez a gente consiga Apesar que aqui eu não vou fazer isso aqui, ó Porque aqui eu quero fazer uma sacada Entendeu? Porque eu não sei Eu gosto de sacadas Beleza? Então aqui eu não faria isso Aqui eu vou fazer uma sacada De 4 de tamanho Tá? Pra ficar rente ao quarto de baixo, né? Que é uma parede aqui, ó Tá vendo? Então eu quero fazer as coisas bem Bem certinhas Então aqui seria uma sacada bem grande Pra gente comer Olhando pra natureza Olhando pras árvores, né? Vai ficar maneiro Assim E aí dá pra colocar aqui Uma cerca De madeirinha mesmo Pra ser como se fosse uma sacada, né? Tem a sacada mesmo no jogo, tá? Mas eu não sei se eu quero fazer uma sacada Propriamente dita, né? Que é isso aqui, ó A sacada, tá vendo? Ó Dá pra colocar, entendeu? Aqui assim Mas eu não sei se eu tô afim de fazer Vai, vamos fazer Beleza? Mas a sacada Ela não vai aqui na pontinha, tá ligado? Tipo, essa pontinha aqui Ia ficar sem Mas vai, vamos fazer Faz a sacada aí, beleza? Aí a gente coloca aqui agora A cerca Eu vou fazer essa cerca de madeirinha Que ela tem mais o visual Foguete sinalizador Olha que legal Uau Vamos mandar lá o Conor Será que tem gasolina aqui? Vai Pode ser uma armadilha também Tem sempre a possibilidade, né? De ser uma armadilha De outra pessoa aí Mas enfim Aí a gente faz uma sacadinha aqui Ó, legal Que dá pra puxar até aqui, né? Maneiro, né? Ah Legal, né, gente? Tipo, ficou Cara, ficou até espaçoso demais, né? Mas Enfim Eu quero fazer espaçoso mesmo aí, tá? Não tem problema E aí a gente faz o teto agora De madeira também Vai ficar estranho o teto aqui, né? Porque ela tinha que ser aqui Ahn É que ele tinha que ter um negócio aqui, né? Uma madeira aqui Pra ficar legal Se eu mandar construir aqui E depois construir depois Será que ele faz dois tetos? Tipo, ele faz esses negócios aqui Duas vezes? Acho que não Ele desome, tá vendo? Tinha que ter um tronco aqui, entendeu? Porque não faz sentido esse tronco ficar aqui Será que isso aqui não tem suporte? Não vai fazer sentido, entendeu? Assim, uma questão de engenharia Não vai fazer o mínimo sentido isso aqui Entende? Os engenheiros aí Alguém assistindo vai saber o que eu tô falando É, cara Não sou engenheiro Mas tinha que estar esse negócio aqui, entendeu? Embaixo do negócio Aparentemente Deu pra fazer E o jogo tá dizendo que a gente não tá Com falta de madeira Então Vamos ver Vamos colocar também uma janela aqui O ruim da janela aqui É que ela atrapalha, né? Algumas coisas, né? Mas acho que aqui não atrapalhou tanto, né? Só pra dar um visual um pouquinho mais legal Uma janela no corredor, basicamente, né? E aqui vai ser uma janela pro quarto Então faz aí, beleza? Não vou fazer o telhado já Porque isso sim É gastar muito recurso, tá? Apesar que a gente gasta o feno Que eu quero fazer de feno Que aí Não gasta tanta madeira Mas ainda assim Vai muita coisa pra fazer Talvez o Connor Traga mais uma pessoa lá agora, né? Então Putz, cara Se trazer mais uma pessoa aí Até vou fazer mais uma cama aqui extra Ó Também porque eu não gosto de janela, cara? Por que que eu não pôde colocar uma cama aqui, cara? Porra, velho Cara, vai ser tia disso aqui, mano Né? Vou botar assim, ó Ficar esse conto pra caramba, mano Mas o que eu posso fazer, né, cara? Nada, né, mano? Talhar esses animais aqui Luta! Enquanto o balão descia Vi pouca... Vi a pouca distância Uma pessoa lutando desesperadamente Com uma criatura Iniciatóide enorme Espere e veja o que vai acontecer Caralho Filha da mãe Ajude a pessoa a lutar contra a criatura Boa habilidade em combate Tá vendo por isso que eu mando o Connor? Ao nos ver atacando Com tudo que tínhamos A criatura foi sábio o suficiente Para recuar e fugir Para os arbustos Bom trabalho Agora voltem Voltem Ó, o cara trouxe mais um maluco aqui, cara Vincent Caramba, a gente tá cheio de pessoas agora na colônia, hein, cara? Vamos ver como é que é o Vincent Ele é entusiasta de cultivo Cara, perfeito, né, galera? Semeia, colhe e planta duas vezes mais rápido Ah, é só isso que você vai fazer na vida, cara Peixe em cheiro Enquanto na colônia Todas as naves comerciais Vendem produtos a 5% de desconto E compram por um preço 5% maior Nossa Excelente, mano Perigo na cozinha Não pode realizar a tarefa culinária Beleza, entendido Ele gosta de pão Bebidas alcoólicas E ele era um proprietário de um rancho, né Criado de um rancho familiar Vincent cuidou de animais e plantações Durante a maior parte da sua vida Ele provou ser um patrão admirado Um homem honesto e um bom empresário Traído por parceiros desleais Levado à falência por bancos gananciosos Ele agora viaja pelos cofins da galáxia Só a esperança de encontrar uma família Estabelecer novas tradições E construir um novo rancho Vincent está sem arma Ele já está aí? Não, não chegou ainda Vou mandar construir aqui já a cama para o Vincent, tá? Seria bom se alguma dessa galera aqui se relacionasse, né? É... Porque aí a gente divide o mesmo quarto Vamos ver se a Melody tem alguma relação com a galera aqui já É... Ela se interessou pelo Grayson Hum... A gente pode tentar forçar isso, né? E o Grayson aparentemente não tem interesse pela Melody Mas vai que surge, né? Vamos ver se a gente consegue forçar esse relacionamento, né? Com eles É... A Paulette aqui Ela não teve muito tempo, né? Ela teve uma... Ela ainda tem uma opinião positiva com o Connor Ai, ai... O Connor também tem uma opinião boa com a Melody Com a Paulette A Melody também... Ó, eu não falei? O Connor é complicado A Melody não gosta muito do Edmond, né? Aparentemente E o Connor é com a Melody e com a Paulette E não gosta muito do Grayson Caralho, menos 50, bicho E o Grayson está menos 72 com o Connor E menos 66 com o Carter Caralho, os homens não gostam muito do... Do Grayson, cara E o Carter aqui está... Ele é pai do Edmond? Como assim, cara? Como assim? Eu não sabia disso aqui, não, cara Filho do Carter Olha lá, mano Ele não gosta muito do Carter E... Também não gosta do Grayson Grayson não é muito o cara que os homens gostam, né? O Edmond está há pouco tempo aqui Mas ele já aparentemente gosta do Grayson Olha lá Um homem que gosta do Grayson É porque o... Porque é o filho, né? Não, é o filho do Carter É um pofo das coisas Eita, porra Vai dar treta aqui, galera Sai daí E emprega as famintas chegando aí Elas não estão... Agressivas ainda Tá? Ah, eu acho que agora estão Ai, mano Isso aqui deu ruim Ai Isso aqui deu ruim Calma aí Ô, Vincent Chegou agora, né, cara? Já chegou na base Como? Com os bichos atacando Essa nova realidade, Vincent Se acostume Ah, ele não passa por aqui? Eita, porra É verdade Nossa, a gente tem que fazer uma porteirinha aqui, né, cara? Pra gente poder passar Isso aqui é um erro de design mesmo Que é o lugar, mano Ah Coloca aqui Se é que eles passam por aqui, né? Aqui o cantinho é meio apertado, né? Pode ser que eles não passam Então coloca uma porteira aqui, ó Beleza? Os dois estão em conta, lá Esse aqui tem bastante vida, cara 300 Meu Deus Sai daí, Connor Aquele tomou queimadura? Tomou, cara Ele tá sem arma ali também, pelo jeito Nossa, a roupa dele foi pros ares, né, cara? Não diga Teve sorte de sair vivo, cara Dispensa aí Ah, às vezes os caras sobem os dois num lugar só E às vezes não Não entendi isso aqui agora Aparentemente o Grayson já está com hipotermia, cara Então sim, já está bem frio Vamos fechar as janelas aí Eu acho que não vi diferença, mas Enfim, vamos fechar Tá todo mundo com aquecedor já, cara Só que aqui não tá sendo abastecido, ó Então esse é o problema Aqui em cima, bem Aqui em cima não tem nada ainda, na real, né? E eu não cheguei a fazer aquecedor aqui na cozinha Nem tem espaço, na verdade Agora que eu fui ver que A gente nem terminou aqui também, né, cara? Aqui não vai dar pra colocar, infelizmente Pelo menos aqui na cozinha, né? Aqui na cozinha não Aqui no Coisa Acho que seria bom ter, né? Um aqui Chaminé bloqueia A chaminé está sendo bloqueada por uma janela do andar de cima Cara, mano Essas janelas aqui, cara Eu falo pra vocês, cara Uma merda, velho Janela bloqueia tudo, cara Tem a janela pequena Que talvez ela bloqueie menos, né? Mas ela é feia, cara Olha isso, mano Muito feia, cara Tá ligado? Mas acho que ela bloqueia menos, tá ligado? Não, ainda bloqueia aqui, ó Ó, não daria pra colocar aqui por causa da chaminé Ah, cara, que zoado, né? E se colocar uma janela de vidro? De vidro mesmo Não tem janela de vidro Só se a gente pegar Tem de metal Barra de metal Caramba, mano Mó Cadeia, velho Pô, não dá, infelizmente Acho que agora chega de madeira, né, galera? Senão eles vão ter que ir muito longe Cortar essas madeiras aí E vai dar ruim Então, olha só A gente terminou um colete reforçado Ele dá tolerância pro frio e calor Fora que ele dá Resistência a cortes perfurantes E contundentes, né? E a gente tá precisando Porque tá todo mundo sem roupa aqui Praticamente, né? De colete, pelo menos, se falando, né? Olha lá Agora liberou bebidas quentes aqui Na bancada Onde pode fazer café e chá Ou fumeira Olha que legal, mano E dá efeito de felicidade Ambos Mandar fazer, então Pelo menos cinco aí Que é o mínimo, aparentemente, né? E manda fazer Eu fiz o café, né? Eu fiz o chá Não, lógico Eu fiz o café Deixa eu ver se eu fiz certo Café e chá Isso mesmo Fumeira a gente tem A gente guardou A gente tem algumas fumeiras, sim, ó Que a gente conseguiu guardar Tá fazendo um grau aqui fora Mas aqui dentro Tá bem aquecido Não na cozinha, né? Acho que eu nem quero aquecer Muito na cozinha Pra comida não estragar Rápido Portanto, a gente não tem Congelou um freezer, né? Mas os quartos Estão bem congeladinhos Bem gelados, né? Bem quentes, quero dizer E a gente liberou agora A rede elétrica também, tá? Não vou fazer tutorial Porque, né? Não precisa Bem de boas A rede elétrica Basicamente, você tem que ter Energia e o poste E o poste, ele liga Nas casas, né? E aí tem as baterias Também que você faz Vamos pegar essas tecnologias Tudo nesse inverno Que não vai ter muito o que fazer E vamos fazer No próximo episódio Provavelmente, né? Tá, vamos lá A gente vai pegar Painel solar Turbinas eólicas Que vai ser A nossa fonte De produção de energia Eu vou fazer A reserva de energia Que vai ser a nossa bateria Refrigeradores Não precisa tanto Eu quero congeladores Que é melhor Mas eu acho Que pra pegar congeladores A gente tem que fazer refrigeradores A gente não precisa nem construir, cara Só pegar tecnologia Aí a gente faz Os congeladores Que são melhor A gente tem drones de entrega Mas a gente vai ter que fazer As coisas mais simples Primeiro, né? Bem Torretas automáticas É isso, cara Tá? Não vou nem pegar refrigeradores É torretas automáticas Se a gente for usar A energia elétrica É isso E recebemos Mais um ataque Por enquanto Ainda tem insetos pequenos Apesar que esses mantes São mais perigosos, né? Eles estão longe pra caramba, cara Não é que eles estão Não, eles estão perto Não é que eles estão, cara Estão aqui Bora, negada Bora pra defesa Olha, a gente já terminou Aqui em cima, cara Não tinha visto, cara Vamos mandar vir pra cá Melhor vir aqui mesmo, né? Mas, enfim É que não tem espaço Pra todo mundo aqui, né? A Melody Quero deixar ela mais afastadinha, né, mano? Porque a Melody é importante O Vincent é gordo demais Vai ficar aqui em cima Entendeu? É isso aí Dei uma apressada aqui Pra terminar a construção das coisas Que tava faltando, né? Fica aí Bora, 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 bora Porra, povo Que demora, hein? Eita, nóis Os boosts estão chegando em prestação, velho Uia Eu me enganei Tem uns grandes, cara Olha lá, mano Esse bicho é perigoso, velho Mas eu acho que como eles estão vindo em prestação Tá de boas, né? Será que foi o... É, acho que foi o próprio fogo que quebrou aqui, ó Hum Eu vou ter que fazer diferente isso aqui, ó Talvez puxar aqui, ó Entendeu? Pra se quebrar Eles já não passam por aí, né? Ó, chegou o grandão É, o grandão ainda foi pro saco, mano Não dá É muito fogo, cara É muito fogo, velho Olha Bateram forte lá A gente vai consertar isso aqui Acho que isso aqui vai dar uma boa consertada, né? Pra não ter esse problema aí Que aconteceu nessa base aí Mas, ó Pô Os ataques estão se intensificando pra caramba Entendeu? Pra caramba Aqui em cima Pior que já terminaram quase tudo mesmo, galera Eles já entregaram as madeiras aqui Só falta construir, né? Falta as portas aqui dentro, né? Ainda, obviamente Mas, pô Já tá feito praticamente, né? E, de fato, chegamos no inverno agora A negras já começam a ser notadas Ao longo de todos os lugares Mas, a construção aqui ainda é não terminada, tá? Tô mostrando uns pouquinhos aqui pra vocês Isso aqui está horrível Que toque desgraçado Vou mover elas de lugar, beleza? Depois que fizer o telhado Vai ficar mais legal essa casa aqui, tá ligado? Eu sei que ela ficou meio quadradona, né? Mas, enfim A gente pode botar uma sacada aqui, teoricamente, né? Ou é verdade, né, cara? Dá pra botar uma sacada e uma... E uma porta aqui pra chegar na sacadinha, né? Uma sacada pequena, né? Mas dá, né? Pra colocar uma sacada aqui Aí fica maneiro, eu acho Agora só esquema pra caçar, galera Faço assim, ó Eu vou oposto à base Caso que aí eles já vão sendo jogados pra onde eu quero, entendeu? Ah, cheio de animal aqui, velho Caralho Terminei de atacar esses bichos aqui Eles tacaram tudo de uma vez só, né? Aí, ó Cara, difícil matar esse bicho, né, cara? Cacete Cara, a gente está com pouca comida? Comida está caindo, assim, muito rápido, velho Por isso que eu estou indo caçar Bom que deu essa migração de bicho, né? Olha só como é uma porcaria caçar Quando ele começa a correr, tá vendo? Na direção oposta A gente acaba terminando lá na PQP, velho A gente está pegando esse minério aqui Apesar que eu não sei o nome aqui tudo isso aqui ainda Porque vai ser carvão, né? Frente fria severa Olha lá Vai diminuir em menos 14 graus mais baixo do que o normal E já estamos no meio do inverno A última vez que deu essa frente fria A gente estava no meio do outono, né, cara? A Melody já está com hipotermia aqui, ó É, mano A gente está com o negócio aqui, ó Ligado, mano É, velho Frente fria severa é foda, cara Eu não sei se realmente fica mais frio Com a janela Não tem a impressão que fica, tá ligado? Talvez fica, gente A janela aberta Fecha aí Ih, mano Agora que eu vi que a gente está com pouca madeira, velho Dá para cortar essas árvores aqui já Eu vou mandar cortar elas, cara Para dar um pouquinho de madeira aí para a gente Ó, está dando madeira já Sua plantação está dando certo, cara Meu, acabou madeira mesmo Cara, essa madeira que a gente tem aqui é só para... Para a base, velho Hipotermia severa, velho Ixi, do céu, cara Complicado, né, velho É, Melody, cara Isso aqui é de vida, Melody Puta que pariu O que você está fazendo aqui? Aqui embaixo, meu Olha a fumaça aqui Se ficar nesse quarto aqui é bom, hein Ai, ai, cara Está tão frio que mesmo com dois fornos aqui na fábrica A gente não está conseguindo dar conta De aquecer esse lugar aqui, cara E o pessoal está ganhando hipotermia aqui dentro Tipo, o pessoal aqui fora eu entendo, normal Ele está fora de casa Mas o pessoal que está na fábrica está com hipotermia, cara Aparentemente, isso aqui é minério de ferro mesmo Não é carvão não, tá? Mandei vazia agora Para ter um pouco mais de ferro Que a gente vai precisar Para fazer umas coisas elétricas Daqui a pouco, né? Galera, a gente teve um... Uma invasão aqui de 18 insetos E é a primeira vez que esses insetos aqui atacam a gente Que são os grandão, né? Eles costumam explodir Mas eles são bem lentos, né? Eu acho que a gente não vai ter dificuldade Então vai dar para mostrar uma última invasão aí no episódio E testar nossas defesas agora com o nosso patrono aqui Boneco de neve olhando para a gente Como uma última coisa do vídeo, galera Bora mostrar uma invasão Essas criaturas que decidiram atacar a gente Elas são bem grandes Gordas E fedorantas Mas elas são muito lentas, cara E os bichos chegam em prestação, né? É mais perigoso a gente ficar aqui fora lutando com eles Por causa do frio Do que contra eles especificamente, né? Mas eles são bem tank, cara Eles aguentam vários ataques Mas não dá, cara Chega aqui e eles são fuzilados, né? O ataque mais perigoso que a gente teve hoje ainda é Ainda é os insetos voadores Morreu Olha a catinga que deve estar aqui, né, cara? Meu Enfim, galera O vídeo já está meio grande Desculpa aí, não deu para terminar Não dá para fazer muita coisa hoje Mas é porque veio um inverno, né, cara? Apesar que a gente conseguiu fazer o segundo andar da nossa casa aqui Então já está pronto, né? Não tem nada aqui dentro, obviamente, né? Eu nem vou conseguir fazer o já, eu acho Mas a gente vai conseguir colocar Alguns quartinhos separados aí, né? E vai ter uma área bem grande aqui Que eu acho que talvez vou transformar numa... Não sei o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Tem sugestões aí para mim, beleza? Talvez uma fábrica? Não sei... Eu não queria fazer uma fábrica no segundo andar Porque vai ficar longe dos materiais, né? Apesar que a gente pode levar os materiais E botar lá também E ficar uma fábrica boa, né? Bem grandona Mas acho que não precisa, tá? A gente podia fazer quarto aqui, né, cara? Porque o que está faltando para mim é quarto, na real Posso fazer mais quarto para cá Porque aí vai ter quarto para todo mundo Porque do jeito que aqui atual A gente não tem quarto para todo mundo A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, a gente tem quarto para todo mundo Então eu não preciso de quarto Mas quem sabe eu posso ter mais quartos Não sei, gente Beleza? Vem sugestões aí E eu não consegui fazer a torreta Desculpa não pegar a pesquisa Para mostrar nesse episódio Mas no próximo A gente vai começar a mexer com energia elétrica E aí a gente vai mexer com essas torretas aqui, tá? Porque os ataques estão de boas agora Mas pode ser que eles piorem E fiquem cada vez mais intensos E pode ser que a gente receba o ataque De muitos bichos voadores E aí, fodeu Porque, né, os bichos vão atacar com tudo aqui Então vai ter que ter umas torretas Eu preciso botar elas aqui em cima, né? Vai dar uns tiros aqui Vai ficar maneiro, cara Enfim, gente Vou ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Arcanthus E até mais